Foi a estreia do Marreco pelo Paranaense de Futsal. Já para o Galo, de dois vizinhos, era a quarta partida após uma vitória e dois empates. O último encontro das equipes em quadra foi no ano passado, quando o Galo eliminou o Marreco na final da Série Ouro. No jogo desta terça-feira, os donos da casa abriram o placar com capa. Depois, Linhares ampliou ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o Galo correu atrás do prejuízo e Gugu Flores descontou. Mas no final da partida, Gui Reis marcou o terceiro do Marreco. Final, Marreco 3, Galo 1. A próxima disputa do Galo será no próximo dia 27, contra o Palmas, pela Liga Futsal Paraná, no Teodorico Guimarães, em dois vizinhos. Infelizmente, o primeiro tempo foi que eu garantiu a vitória do Marreco. Agora é levantar a cabeça, trabalhar, que no domingo temos a Liga Paraná, temos aí um jogo importante. O Marreco volta a jogar no próximo sábado, em outro Clássico das Penas, contra o Pato, na casa do adversário. Mostramos hoje aquilo que a equipe vem demonstrando na Liga Nacional. Iniciou o primeiro tempo, o segundo também, a intensidade muito boa. E é isso que a gente quer do Marreco. Então, aqueles primeiros tempos contra a Crona e contra o Caso Barbosa, não é aquilo que nós pensamos em termos táticos. E hoje demonstramos o primeiro ao último minuto, uma pegada muito boa. O time jogou com consciência, todos os jogadores mantiveram a sua regularidade. E eu acho que o resultado foi justo pelo que nós produzimos o jogo todo.